Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, Segredos do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom gente, quero lembrar vocês do nosso trabalho coletivo que vai ser feito no dia 18 do 9, tá? Trabalho para a área amorosa na força da Dona Maria Coadilha. Olha, apenas R$ 70, tá? Vale a pena participar. E você que tem um propósito, né? Tá sofrendo pelaquela pessoa, nem pensa duas vezes. Participa, vaga limitada, tem apenas sete vagas ainda, tá bom? E o nosso tema hoje é o pensamento, sentimentos e atitude da pessoa que você gosta em relação a você. Faça a sua escolha, mentaliza, bote a sua vibração para você poder ter a sua resposta, tá bom? Vou fazer três montinhos, aonde você vai escolher o montinho que você mais se identificar, tá? E vamos lá dar continuidade. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá bom? Canal Enigma do Oriente e Canal Segredos do Oriente. São dois canais. Peço que você siga os dois, tá? Os dois canais aí no YouTube, Segredos do Oriente e Enigma do Oriente. E também, ó, segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. Nosso Instagram tem live de segunda a sexta-feira, tá? É uma live já bem conhecida pelo pessoal. E você vai gostar, garanto. Tá bom? Peço que compartilhe esse vídeo, marque os sininhos e vamos dar continuidade. Aqui, pra quem já é inscrito no canal, sabe que o vídeo é curto, mas é bem objetivo, tá? Opção 3, a Pedrinha Branca. Opção 2, a Pedrinha Preta. E opção 1, a Pedrinha Marrom. Faça a sua escolha, mentaliza aí e vamos ver aí. Qual será o resultado pra você que fez a escolha da opção número 1, a Pedrinha Marrom? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui, vamos descobrir juntinhos como essa pessoa pensou. Bom, pessoal, pra quem escolheu aqui a opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa tá com saudade de você, tá? Essa pessoa quer ter sucesso com você, na verdade. Ela sente a sua falta. Ela recorda de tudo, de tudo que aconteceu entre vocês. Essa pessoa espera notícias de você. Essa pessoa, ela está muito nostálgica. Ela pensa bastante em você. As recordações felizes que vocês tiveram. Eu vejo essa pessoa aqui, no momento, é uma pessoa que tá um pouco insegura, tá com medo, tá? Se a pessoa tem dúvidas, ela tá arrependida por alguma coisa que ela tenha feito, entendeu? Essa pessoa, ela pensa demais em você. Pensa com arrependimento. Ou seja, a linha de pensamento, essa pessoa quer se movimentar pra consertar o que ela fez, tá? Ela quer voltar pro seu caminho. Ela quer se entregar a você novamente. Essa pessoa, ela quer ter um encontro íntimo com você. Você é a satisfação amorosa dessa pessoa. Bastou essa pessoa achar que te perdeu, que ela resolveu vir pra você novamente. Ou está resolvendo voltar pra sua vida, tá? Ou seja, a energia aqui pra reaproximação é muito grande. Essa pessoa, ela vai te dar algum tipo de notícia aí. Você é o sonho de consumo dela. Essa pessoa, na linha de sentimentos, tem muito amor por você. Eu vejo essa pessoa aqui te procurando, tá? Te ofertando amor. Se comunicando, se declarando pra você. Essa pessoa tem muito sentimento por você. E essa pessoa tá mais romântica no momento. Ela vai agir assim com amor. Ela tá com coração bom. Ela tá com alto controle emocional. Pensa demais em você. E ela entende que essa paixão é recíproca, tá, gente? O que você sente, ela sente. Aqui tem muito amor, gente. Essa pessoa descobriu que te ama. Ela sente você cada vez mais perto dela. Ela pode sentir a sua energia, tá, mesmo estando longe. Ela está sentindo amor por você. E ela vai sim dar êxito pra esse sentimento. Eu vejo ela com mais clareza. Eu vejo ela querendo celebrar esse amor com você, tá? Essa pessoa como vai agir? Movida por essa paixão aí, essa pessoa tá achando que tá carregando o mundo nas costas. Ela tá achando que você não quer mais ela, entendeu? E ela sim, ela vai vir te propor um compromisso. Essa pessoa vem pro teu caminho. Ela vai te procurar. Ela vai querer um recomeço ou um novo início. Não demora, tá? Ela sabe que ela vai colher. Se ela vier atrás de você, ela sabe que ela vai ter êxito. E ela vai trabalhar duro pra ter êxito. Ela sabe que você pode estar com certas dúvidas, mas ela entende que a aproximação é muito favorável e ela vai vir com muita força, com muita coragem. Ela vai tomar iniciativa movida pelo desejo sexual, tá bom? Essa pessoa, ela não tem dúvida do que ela quer. Ela quer você e ela vai vir no seu caminho com muita força, tá, gente? Pode aguardar aí que essa pessoa retorne pra sua vida. Bastou você demonstrar que não tá nem aí, ela ficou louca. Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 21997037548. 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha preta. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver, gente, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, aqui em cima houve um término, com certeza, né, gente? Vocês realmente não estão se falando aí. Vamos lá. Para quem escolheu aqui o montinho número 2, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, aqui vocês estão literalmente afastados, vocês não se falam. Existe uma distância muito grande entre vocês. Essa pessoa não consegue te esquecer. Mas a vez que vocês não estão se falando, teve um final, esse ciclo aí de vocês aí, houve um término. Essa pessoa não está bem com ela mesma, tá? Essa pessoa quer consertar isso. Ela entende que você é uma pessoa para ter uma estabilidade. Ela está procurando um meio de seguir em frente, de voltar para o seu caminho, de voltar diferente, de trazer mudança para esse relacionamento aí. Essa pessoa está pensando demais em você e está tentando consertar as coisas. Por quê? Ela sabe que ela pode ter uma estrutura de um relacionamento muito boa com você. E esse afastamento que vocês tiveram aí fez ela pensar muito. Ela se recolheu, pensou, está pensando até agora. Ela descobriu que tem sentimento por você, que quer você, tem desejo. E ela sabe que ela pode ser feliz ao seu lado. E ela quer te surpreender, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te surpreender. Eu vejo ela agindo, tá? Ela está num momento muito racional, porém ela vai vir. Ela vai vir falar com você. Ela vai buscar uma forma de te surpreender porque está pensando demais em você. E ela quer acabar com esse isolamento, com esse término. Ela está muito triste longe de você, entendeu? Ela quer trazer alegria para a vida dela. Ela tem amor por você. Aqui está muito claro que você... Para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa não consegue ficar longe de você. Ela está desgastada, está triste. E você traz alegria para a vida dessa pessoa. E por isso que ela vai sim, ela vai sim lutar para voltar para a sua vida. Ela está muito mal longe de você. E ela tem medo de te perder de vez, tá? Então aqui essa pessoa vai agir porque ela não consegue ficar longe de você. Essa aqui está desesperada para voltar para o teu caminho, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Ainda tem vaga para o trabalho coletivo, tá? Valor R$ 70,00. Trabalho será feito para a Dona Maria Padilha. E é na área do amor. Vai ser feito no dia 19 do 9. Dia 18 do 9, desculpa. Vamos dar continuidade para quem escolheu o Montinho 3. Pensamento nessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver aqui como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, aqui para quem escolheu o Montinho número 3. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela sabe que você é uma pessoa muito positiva. Ela sabe que se ficar com você vai ter uma estabilidade. Ela está pensando nisso. Ela pensa na harmonia familiar entre você e ela. Ela pensa nos bons momentos que vocês tiveram. Essa pessoa sente muito a sua falta. E essa pessoa se encontra solteira no momento, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Essa pessoa volta para os seus caminhos. Ela está sozinha, volta para os seus caminhos. Existe amor já profundo entre vocês. Eu vejo essa pessoa se movimentando e rápido. Ela pensa muito em você. E ela vai se movimentar para voltar para a sua vida com muita rapidez. Ela quer dar um fim nesse ciclo negativo de estar longe de você. Essa pessoa, ela quer uma estabilidade com você. Ela vai mandar notícia. Ela vai se movimentar. Ela está planejando, tá? Uma forma de se reaproximar de você. Existe saudade. Existe amor. Existe vontade de estar junto. Existe tesão. Essa pessoa se afastou de você mesmo sentindo amor. Ela teve dúvidas. Ela precisou desse tempo para ela poder renovar as coisas entre vocês, tá? E eu vejo ela, sim, voltando para o seu caminho e deixando o passado para trás. As coisas, os conflitos, ela deixando para trás. E ela voltando para a sua vida. Porque tem muita saudade de você, tá? E ela quer ser feliz em você. Ela está esperando esse amor. Eu vejo essa pessoa muito apaixonada por você. E eu vejo, sim, vocês vivenciando o amor. Por quê? Tem muita paixão. Tem muito desejo. Tem muito tesão aqui. Essa pessoa vai agir. Ela volta para o seu caminho. Ela volta trazendo uma mudança na sua vida. Soluções para qualquer problema que vocês possam ter. E apazigona a relação entre vocês. Ou seja, tem encontros. Vai ter momentos íntimos. E vai ter solução aí para vocês vivenciarem esse romance aí, tá bom? Vale muito a pena você esperar essa pessoa. Porque essa pessoa está no seu caminho. Eu vejo surpresas boas para vocês dois aí. Ou seja, vai valer a pena você aguardar essa pessoa. Você dar uma oportunidade para essa pessoa aí. Mas é claro, só dê oportunidade se você realmente quiser. Quem sou eu para falar que você tem que dar oportunidade? Aqui é só uma leitura com a energia de hoje para você. Gratidão. Aqui é só uma leitura com a energia de hoje.